Olá meus amigos e minhas amigas, olha só o que eu trago para vocês gente, aqui um tanque de manilha gente, aqui os rapazes aqui pegaram uma manilha, cavaram um buraco aqui, colocaram cimento gente, colocaram o tanque em cima, a manilha em cima e fizeram esse tanque, aqui ele tem uma boia, essa água vai ficar parada, olha o estilapinha lá, quando ele vê a gente ele escorre para o fundo, eu vou pôr aqui uma raçãozinha, mas vocês estão vendo lá, olha só aqui, mostro eles aqui, legal, vou pôr aqui um pouquinho de ração para ver se eles vêm até a superfície, olha só, um pouquinho de ração, vamos esperar um pouquinho, olha só eles vêm aí, isso prova que quando as vacas vêm com algum alimento que caia dentro desse tanque, automaticamente esses estilápias já vão consumir para que não venha fermentar dentro desse tanque e sujar a água, olha só, estilapinha, ok, então eles estão fazendo aqui dois trabalhos excelentes de uma só vez, eles armazenam água para o gado, que aqui é um curral de vacas, leiteira, o gado tem água permanente, água limpa, legal, e ainda cria tilápia dentro desse tanque aqui, para que esse tilápia? Tilápia aqui gente, é para ele comer algumas lavas de um mosquito, algumas lavinhas que entrar aqui dentro, olha só o legal gente, o gado quando ele se alimenta, ele vai comer farelo, vai comer um monte de ração, o resíduo e o gado ele suja a boca, ok, então quando o gado vem beber com a boca suja, o alimento que vem iria fermentar nessa água, os tilápia já faz esse processo, ele trabalha, ele faz a limpeza do tanque, o tanque não é muito grande, a manilha não é muito grande, mas nós temos aqui umas, eu pelo menos eu vi aqui umas 4 a 5 tilápia bem crescida e algumas pequenininhas, olha só aqui ó, aqui ó, a boia, ela baixa aqui tá cheia ó, ela vaza, olha só, então funciona aqui, aqui tem um resisto, aqui do outro lado gente, aqui nota-se que tem gado do outro lado também, ok, e essa manilha aqui, eles colocaram no meio de uma parede aí ó, então ela serve tanto de um lado, como de outro, olha só, dos dois lados né, então olha só o trabalho que fizeram aqui, muito legal gente, e estamos por aqui, passando para vocês aqui, mais um trabalho legal gente, isso aqui tudo aqui é um raciocínio que a pessoa tem na hora, para fazer um trabalho, a pessoa tem que pensar, usar um pouco de inteligência, ok, então eu achei fantástico, estou aqui passeando, e mesmo no meu passeio, estou trazendo para vocês um conteúdo legal aí gente, só espero que vocês gostem dos meus conteúdos, vocês que não conhecem o meu canal, se puder se inscrever gente, deixar o seu like, a gente agradece muito, forte abraço, até o próximo vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe com amigos e vizinhos, parentes, na padaria, no açougue, lá na firma, vamos aí ajudar o canal a crescer, ó minha gente, fui!